Um fato inusitado chamou a atenção das pessoas que passavam pela rua Raul Soares, centro de Caratinga, na manhã de quarta-feira. Um homem de 29 anos havia ficado preso em um bueiro e o motorista, que estava próximo ao local, acionou o corpo de bombeiros militar para fazer a retirada do indivíduo. Conforme Sargento da Silva, o homem não apresentava ferimentos e alegou ter chegado ao bueiro após entrar em uma galeria no córrego São João. Deslocamos a guarnição para o local, chegando lá realmente o indivíduo estava preso dentro do bueiro. Fizemos a abertura do local e conseguimos fazer a retirada dele. Aparentemente não apresentava nenhum tipo de ferimento, e segundo as suas próprias falas, ele adentrou pelo rio e conseguiu chegar até esse bueiro e pedir ajuda. A polícia militar foi acionada pelo corpo de bombeiros militar a princípio para prestar apoio à ocorrência. De acordo com o tenente Renato, em conversa com o indivíduo, ele alegou que pessoas estariam o perseguindo após uma discussão que ele teve com uma mulher. Por este motivo, se escondeu na madrugada de quarta-feira no bueiro. Lá chegando, nós conversando com esse indivíduo, apuramos que ele foi autor de uma ocorrência na madrugada, uma ocorrência de perseguição, um crime quando o autor persegue reiteradamente a vítima, restringindo a liberdade e ameaçando a integridade física ou psicológica da vítima. Então, ele foi autor, segundo ele, a versão que ele apresentou para ele ter deslocado até esse bueiro, ele ter ficado preso lá, ele alega que pessoas estavam o perseguindo. Por isso, ele entrou numa galeria no córrego São João, que fica ali na rua Coronel Ferreira Santos, e ficou preso ali nesse bueiro na rua Raul Soares. Segundo o militar, o indivíduo não agrediu a mulher fisicamente, mas foi constatado o crime de perseguição. Crime este, enquadrado na Lei Maria da Penha. Não houve agressão física, mas teve aquela conduta da perseguição. Ele perseguiu e esse crime, ele é previsto no artigo 147-A do Código Penal, quando ele, com essa conduta, ele ameaça a integridade física da vítima e restringe a liberdade da vítima com essa conduta dele, essa perseguição reiterada. Não havia nenhum registro de ocorrência. Na presente data, será registrado o boletim de ocorrência. Ele foi conduzido para a delegacia e ela vai tomar as medidas possíveis lá, inclusive podendo solicitar aí uma medida protetiva de urgência. Tenente Renato destacou o trabalho da polícia militar em casos da Lei Maria da Penha e ressaltou a importância das denúncias feitas pelas mulheres que sofrem qualquer tipo de violência. Com certeza é muito importante essa comunicação pela vítima dessas ocorrências. A vítima pode, inclusive, pedir uma medida protetiva de urgência que visa para protegê-la contra essas ações desses autores, desses crimes relacionados à violência doméstica. Tem um acompanhamento aí dos casos de violência doméstica, pela patrulha de prevenção da violência doméstica, mas independente desse serviço específico, a vítima pode ligar para o 190 e comunicar o crime ocorrido, que uma guarnição vai até a residência da vítima e adotar as providências previstas aí na legislação. E aí